Presidente da República apela para o funcionário público no agente Estado, precisa serviço rodear, rode serviço, a minha carga até tem, rode servi povo no nação. Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, atua pelo ne e a cerimônia aniversário comissão, função pública, badala rito e a quinta-feira ne. Tinha ainda nem o Ministério da Saúde, na carreta de responsabilidade, fosse comissão, função pública, rode organiza a celebração ainda nem, rode objetivo geral, rode continuo a promover a função pública, rode desenvolvimento do funcionário exterior, rode relacionar e a instituição do Estado, rode servir, entre o povo, rode ética, no profissionalismo. A Presidente da Comissão de Função Pública, Faustino Cardoso, afirma, celebração nem a nessa reflexão do agente Estado Roto. A Presidente da Comissão de Função Pública, a princípio de países, Aproveita a reflexão com o papel de funcionários públicos no agente de administração pública e a combate à pandemia COVID-19.